oi gente mais um dia que eu tô aqui na primark e eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que tem de novidade agora em junho de 2019 gostou desse vídeo então eu vou mostrar as coisinhas pra vocês com detalhes as coisas que eu gosto que acho bonitinha e os preços que eu sei que vocês gostam bastante vamos lá olha essa brusinha 5 eurinho só tem uma blusinha que eu tenho que trocar vai ser por essa mesmo 6 eurinho olha shortinhos 5 e as bermudinhas vamos ver 13 5 eurinho em vez de aquitinhas sem pensar 14 eurinho bem bonitas vamos ver essas calças 17 eurinho vamos ver esses shortinhos 36 36 não tamanho é 35 eurinho tá cristiano pera oito eurinhos tem esses daqui 13 eurinho 10 essa sainha 11 eurinho 19 11 11 14 5 o sobrinho isso daquia 6 eurinho eurinho super stretch tem vários tamanhos várias cores o que treze eurinho 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 Essas bermudinhas assim, 13, 19, 17, isso aqui parece bem bonito, e é 13. Cintura alta, essas todas estão 1,80. Essas brusinhas 6, 5 também. Os bores 6,00, muita brusinha. Olha esses 6,00, moletom curtinho 10,00. Cinza, umas brusinhas 5,00, isso aqui 3,00, 4,00. Vamos ver o preço das 4,00, tem vários croppeds aqui, 5,00. Tem muita blusinha assim de alcinha 1,80, muitas cores, muitos tipos. Aqui tem muita blusinha básica também, só que mais apertadinha, de stretch. Vamos ver esse aqui. Curtinho, ó. 5,00. Esse daqui 4,00. Bermudinha 13,00, jaquetinha 19,00, 6,00, 19,00. Legal que tem várias estampas, ó. Tudo 2,70, muito baratinho. 2,70 essas. Algumas geradas. Olha que linda essa 11 Muito show 6 Essa calça aqui, ó Bem estilosinha 12 Tem várias calças legais Eu gosto das mais fininhas na Bahamas Várias legais Essas bem levezinhas Assim, a 12 Essa aqui mais socialzinha Essa aqui, ó Isso aqui é a saia 8 Saias compridas Aquela saia eu comprei, ó Muito boa Veste super bem Vamos ver Esse aqui 8 Vamos ver Esse daqui é 10 O que mais? O que mais? 14 Esse aqui 1 Vamos ver Esse aqui 6 Parece bem Chirulitinho Quatro Quatro Essas sapatilhas Quatro Muitas sapatilhinhas Tem umas mais bonitinhas, ó Isso aqui já é 11 Isso aqui com detalhezinho 7 7 Tem vários tênisinhos Que parecem o All Star Que é 6 euros Gostei dessa cor aqui Aqui pra vocês tá parecendo laranja Eu acho Mas ele é rosa Bem bonitinho Esses outros tênisinhos Assim, ó Quatro Muito baratinho Tem os mais bonitinhos 11 Esse aqui que eu acho bem bonitinho Esse é 13 13 Esse daqui 14 16 16 16 Agora nessa época Tem vários chinelinhos Por 2 euros Vários e vários Muitas rasteirinhas também, ó 10 Chinelinhos assim 6 8 Quantidade de necessaire Tem muita necessaire Ai, olha que amor Essa Muito bonitinha 4 4 4 4 também Essas rose Show de bala Kitzinho de pincéis 8 10 euros Pincéis 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 4 Esse aqui é 12 R$ 1,80 Esse aqui é gloss Olha que fofinho Muito bonitinho Tem vários Tem até pra botar de chaveiro Olha que amor Que bonitinhos R$ 1,50 Olha esse Esse de donut Alquinho Também é R$ 1,50 Esse aqui Acho que é coisinha pro hélito Coisa pro escova de dente Sei lá Coisinha R$ 3,00 Vamos ver Glitter pro corpo R$ 4,50 R$ 1,50 Acessórios pro cabelo Várias coisinhas R$ 1,50 Escovas Os protetores Olha o spray Que eu fiz a resenha pra vocês Desculpa Olha quantas esponjas Não sei se alguma é boa Na real Isso aqui Isso aqui o que é? Coisinha hidratante Pra pele Coisa pra remover a maquiagem Aqui sabonete pro rosto Vitamina C Hidratante Kit pra viagem R$ 3,00 Toalhinha pra limpar a maquiagem R$ 4,00 Coisinha pra máscara facial R$ 2,50 Tem até secador A R$ 8,00 Chapinha R$ 6,50 R$ 11,00 Secador Vários perfuminhos Vários perfuminhos Tem espelho Olha o espelhão R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 16,00 Olha essa caixinha R$ 12,00 Top Vamos ver se aqui é de iluminador R$ 8,00 Top Ih, tem tanta coisa aqui na Primark Olha esse, que amor Vários nudes Ai Que amor Será que é bom Um, dois, três, quatro Hum Tem esse daqui também que é bonitinho Olha esses grits Tem várias paletas legais aqui Uma boa opção também é as t-shirts masculinas Que eu gosto bastante, por sinal Isso aqui é R$ 7,00 Aquela ali do Lego é R$ 7,00 Dragon Ball é R$ 7,00 Isso aqui também? Essas tampadas R$ 7,00 Do Naruto Foi aqui em Gordo Não foi nada Karate Kid R$ 7,00 Tem várias t-shirts legais Tem essas aqui também que é R$ 2,50 Que eu tenho uma igual a essa Tem várias legais Ó, umas cores legais Ah, eu gosto disso aqui Ah, eu gosto disso aqui Tchau Tchau